Coruja Coruja Você agindo assim Só vai sofrer Pois chegará o dia em que Ninguém vai perceber Que existe uma coruja no lugar Coruja É indiferência de prontinho Enganador Coruja É um nome feio Que nos causa de tremor Coruja Agora eu sei Por que não olhas para mim É consequência De um orgulho Sem fim Sem fim Coruja Procure ser amável Com alguém Não negue o seu olhar Nem seu amor pra mais ninguém Assim você feliz Só sorrirá Coruja Coruja É indiferência de prontinho Enganador Coruja Coruja É um nome feio É um nome feio Pra mais ninguém Pra mais ninguém Assim você feliz Só sorrirá Feliz Feliz Só sorrirá Assim você feliz Assim você feliz Só sorrirá É um nome feio É um nome feio É um nome feio